Prezados amigos e amigas, seguidores do canal, você também chegando aí pela primeira vez, agradeço a presença de cada um, sejam todos muito bem-vindos. Trouxe aqui duas moedas de 100 cruzeiros, moedas da série Animais Aquáticos, essa aqui é uma homenagem ao peixe-boi. Moedas aí cunhadas em 1992 e 1993. Essas moedas, para quem não sabe, vieram substituir a cédula que é em homenagem a Cecília Meirelles. Quem lembra dessa cédula aqui? 100 cruzeiros de 1991. Vou mostrar também o valor dessa cédula aqui. Então vocês podem fazer uma cartela juntando as moedas com as cédulas da época, a cédula de 100 cruzeiros com a moeda de 100 cruzeiros que circularam juntas. Fica essa dica. Então vou trazer para vocês os valores dessas moedinhas de NBC, Soberba, Flor de Cunho. Tem dois ou três segredos que valorizam muito essas moedas. De repente você tem uma moeda desse em casa, já fica sabendo. Também vou mostrar a quantidade de tiragem. Existe uma diferença muito grande da quantidade de tiragem dessa moeda. Uma 500 milhões e a outra 70 milhões. Isso aí muda o valor da moeda. Antes que queria pedir a todos vocês, não esqueça daquele like, do joinha. Isso é muito importante para a gente. Não custa nada para vocês, isso aí não custa nada. Mas para a gente é muito importante, é como se fosse uma carta de referência, uma recomendação sua do vídeo aqui para a plataforma. Onde ela pega e se disponibiliza para mais pessoas. Aí você está ajudando a minha, a numismática e a própria plataforma. Fica também aí a possibilidade de vocês, através das playlists que eu deixo no canal, encontrar uma moeda de uma forma mais fácil. Por exemplo, se tiver moeda de prata, tem uma playlist só de moeda de prata. Tem uma playlist só de moeda de cobre bronze do império. Tem playlist de cédulas e moedas internacionais. Quem gosta de ver algum detalhe sobre cédulas e moedas internacionais de sempre, esses vídeos de cédulas e moedas internacionais, eu trago a história, a geografia, o enredo da moeda. Vale a pena você ir lá assistir. Também tem uma playlist exclusiva, uma das mais visitadas do canal, a playlist de moedas americanas. São 41 vídeos de moedas americanas. Eu tenho que ficar falando isso aqui sempre, porque 60% das pessoas que abriram esse vídeo aqui, são pessoas que não chegaram no meu canal pela primeira vez. Então tem que passar para as pessoas o que ela pode, além de um simples vídeo, encontrar no canal. E também eu criei playlist. Toda vez quando eu compro um catálogo, eu abro uma playlist naquele catálogo novo. Então meu canal começou em 2019. Se você entrar aleatoriamente, você vai achar vídeo de 2019. Mas se você é aquele que quer saber de valores corrigidos ou atualizados, eu fiz três playlists. Uma do catálogo Vieira, 2024, 20ª edição. Então, aí tem mais de 100 vídeos com valores já desse ano corrigidos e atualizados. De cédulas, tem o catálogo Amigo também de 2024. E se você tiver alguma moeda com defeito, eu tenho o catálogo do Nobre Edil Gomes e Lucimar Bueno. Esse é do ano passado, 2023, 3ª edição. Ainda não saiu 2024 ainda. A gente está atento. Assim que sair, a gente fecha aquele e começa no catálogo novo. É o canal Relíquias Históricas trabalhando para te servir da melhor maneira possível. Então vamos aqui. Vou mostrar a cédula primeiro. Quanto vale uma cédula dessa aqui da Cecília Meirelles, 1991. Vídeo é de moeda, mas vou mostrar uma cédula aqui. De repente alguém tem uma cédula dessa em casa. Então aqui, 1991. Cédula de 100 cruzeiros. Mas vou mostrar alguma coisa sobre essa cédula aqui. Aqui no Rio de Janeiro é R$ 5,00. Esse catálogo é R$ 5,00 no MBC. R$ 10,00, subterba. Vale R$ 20,00 e uma flor de estampa. Assim, novinha. E a de reposição, R$ 10,00. R$ 30,00 mais ou menos aqui. Em torno de R$ 70,00 a R$ 100,00 uma flor de estampa. A cédula de reposição que tem um asterisco aqui. Tá bom? Mas essa cédula, antes de ser 100 cruzeiros, ela foi aqui, 100 cruzados novos, lá em 1990. 89 e 90. Era 100 cruzados novos. Então, na verdade, são três cédulas da Cecília Meirelles. 100 cruzados novos. Aí, ela recebe aqui, em 90, o carimbo para 100 cruzeiros. 100 cruzeiros. Ela recebe primeiro o carimbo de 100 cruzeiros aqui. Então, tem duas cédulas de 100 cruzados novos. Uma sem carimbo. Uma com carimbo. E depois, ela vira 100 cruzeiros. E se você quiser ver alguma coisa sobre essas três, eu tenho um vídeo separado na playlist de cédulas do catálogo Amigo de Minas Gerais. Agora, vamos para as moedinhas de 100 cruzeiros. Tudo aqui é 100 cruzeiros. Cédula de 100 cruzeiros. Moedas de 100 cruzeiros. Quanto vale 100 cruzeiros hoje? Quanto vale uma moedinha de 100 cruzeiros? E agora, para a parte oficial aqui, deixa eu mostrar a vocês. Moeda do peixe boi. A Sinox, 2.39 gramas, 18 milímetros. Está ela aqui. Então, vamos aqui. Tiragem. Deixa eu mostrar aqui, que eu escrevi a caneta, que o Vieira não traz a tiragem. O negócio escrito, caneta, para mim, não é oficial. Então, está aqui, oficial. 500 milhões, é de 92, 70 milhões, a de 93. Como o do Vieira é o catálogo mais atualizado, então, a gente está trazendo aqui os valores mais atualizados. Eu botei aqui 500 milhões, 70 milhões. Tem a moeda prova de 92, que vale entre 220 e 450 reais. Aqui, no Vieira, moeda de aço quase não envelhece. Então, a gente bota aqui os valores entre soberba e flor de cunho. Mas, se você quiser vender ou comprar, a MVC está em torno de um realzinho essa moeda. E flor de cunho, 30. Agora, vamos para a de 93, que caiu a tiragem, mas ela teve reverso horizontal e reverso invertido. Então, essa aqui, ela vale, eles botaram aqui 25, uma soberba, 40, uma flor de cunho. Então, aqui no Rio de Janeiro, essa aqui está em torno de entre 3 e 5 reais, uma moeda dessa aqui no Rio de Janeiro. São Paulo, Amazônia Capital, Centro de Belo Horizonte, Porto Alegre, 25, 40 reais uma flor de cunho. Então, um sachê com 100 moedinhas dessas, está valendo aí 4 mil reais. E aqui, reverso horizontal, 60, um MBC, 100, soberba, 120, uma flor de cunho. E reverso invertido, 120, 180, 250. Então, muita gente pergunta assim, você está mostrando o que está falando. Estão falando que tem muita gente que está com o celular pequeno, às vezes não enxerga direito. Então, a gente tem que passar para a pessoa, porque a pessoa está vendo, você enxerga bem, mas tem gente que não enxerga bem. Eu tenho um público aqui de mais de 40% aqui, acima dos 65 anos. Então, está mostrando e está falando, para a pessoa entender. Reverso invertido, 120, MBC, 180, soberba, 250, uma flor de cunho. Então, a gente está encerrando o vídeo das moedas de 100 cruzeiros, vindo aí das cédulas de 100 cruzeiros também. Foi reaproveitada do cruzado novo. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado, que não esqueçam do meu like, do joinha, de compartilhar com o máximo de pessoas. E aquele beijo no coração, aquele abraço, e até o próximo vídeo, pessoal.